Música Música Não sei quem é morrer Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Música 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 Alabaçará Pra cima Música 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 Eu quero sentir a pressão, joga lá em cima Joga lá em cima Música 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 Em casa no seu praio Eu girei em todo Só de você É que eu estou apaixonada Como te ei Vou sair de ver Vou sair de ver agora Vou voltar de ver Você e você Minha vida vazia Sem graça Como te acessar Eu vou sair de ver Vou sair de ver Vou voltar de ver Você e você Nada tem graça Fico perdida Agora joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Joga lá em cima Ah Perceba Perdida 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 Esperantilha Vamos Estou sozinho Sem você Todo mundo Assim que não é Diz Sem beijar Seus lábios É um desastre Quem assiste aqui Moçada Joga no céu Lá em cima Estou apaixonado A soma de três Norações Os outros são enganados Tu não sabe O que os outros pensam E vem com a fingir Às vezes Me pergunto porquê Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Fecho sua boca Vou cair Em teus passos Fecho o brancão E coração partido Me pergunto porquê Me pergunto porquê Eu não quero te ver Seus lábios Me dizem o que faço Ter você só pra mim Meu amor Eu não quero mais Compartilhar Seus lábios O amor O amor Ai, eu não quero mais Compartilhar Seus lábios E vivem Seus beijos Oh, oh, oh Eu não quero te ver Oh, oh, oh Isso é Datiguel Datiguel Dizem que sou louca Mora de contor Que você controla Todos os sentidos Que nem a paciente Conte que eu não ligo Para os amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Se são dirigidos Porque eu sou essa mesmo Eu já não me falo Conto do que faço Acredito Chego em novo De Deus E que não mereço Joga lá em cima Lá em cima Por isso Dizem que sou louca Porque tua mão É minha boateira Porque das incríveis Eu sou E você te siga Deu a vida inteira Por isso Dizem que sou louca Porque tua fé É minha morada E junto a te vencer Sou louca Por isso Dizem que sou louca Porque consigo Os meus caminhos Porque eu estou na ativação Prefiro que me chamem E que vão ser a minha loucura Para sempre E estar contigo Dizem que sou louca Que o amor é cego Eu estou perdida Eu estou perdida E que você não sei Eu já não me importo Com a minha própria sorte A pedido do Senhor Eu estou perdida Eu estou perdida E que não mereço Eu estou perdida 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 Quem quer se apaixonar Fecha os olhos E canta bem forte Eu estou perdida Eu estou perdida Eu estou perdida Eu estou perdida Estranho dos meus pensamentos Estranho dos meus pensamentos Em meus sonhos Eu estou perdida Eu estou perdida E quando se a gente Deixa pra trás A gente acaba morrendo Eu quero chorar Eu quero chorar Eu quero evitar Escolher na queda Escolher na queda Escolher na queda Os meus amigos Tartirando a siluíza Meu coração Por quê? Nada se compara a ti Nada se compara a ti Só for esparar ao meu lado E deixa só te respirar Nada se compara a ti E nada se compara a ti Sentir a volta de cima Com cena de erro é uma margem Fala. Seu machuí eu. O machuí eu. Se me diz eu. Eu não me perdi mais. Eu não me perdi mais. Eu não me perdi mais than what I'm on. Se te levar, eu sei o seu seu carro. Se eu dar pra mim de que eu te eu. Se eu não me perdi mais. Se eu sou eu. Se você passa, tudo fica Volta logo o amor da gente Pra me deixar chorar Pra depois se engavar Para de lágrimas, meus sentimentos Meus amigos, não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti E nada se compara a ti São cores para o meu lado E deixa só te respirar Nada se compara a ti E nada é compara a tarde Se um dia eu volto a animar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti E nada é compara a tarde São cores para o meu lado E deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é compara a tarde Se um dia eu volto a animar Não será ninguém igual a ti Inevitável Isso é um dia eu volto a ti Isso é um dia eu volto a ti Isso é um dia eu volto a ti Não será ninguém igual a ti Isso é um dia eu volto 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 a ti O que é que vai se deixar o amor da ti E vai te encasar Meu poderoso Eu volto a ti Eu volto a ti Tartiguel Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei E sei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei Beijo na boca, não me ensina Tome na pele e não arrepia Tato de errado, a canto, a companhia, a vida vazia A porra do meu coração Ele não aceita outra Joga lá em cima, mostra lá A porra do meu coração Senhorita, te ama Ele não aceita outra A pessoa da minha cama Porra do meu coração Faz agora Eu pensei que eu já tinha superado Mas percebi Me enganei Um beijo na boca, não me excita Toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração A porra do meu coração A porra do meu coração Me odeia Te ama Te ama Ele não aceita outra A pessoa da pessoa A pessoa na minha cama A porra do meu coração Cadê o gritão? A porra do meu coração Será que o que a gente tem Não valeu? Não valeu Não valeu Não valeu Eu sinto a vida chorando Que tá embora Pra você voltar Eu amo Você sabe onde eu ando Sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não tem saudade Mas você não tem saudade Você sabe onde eu ando Você não sabe onde eu ando, você tem meu artesanismo Mas você não tem saudade, mas você não tem saudade Vem Darcísio da Corneão! Arrocha do Irmão Sala! Alô, Tati Guel! Deixa com o goleiro, vai querer, viu? Vai Darcísio! Ou será que o que a gente fez não valeu, não valeu? Eu sigo bebendo, chorando, grito, encorando pra você voltar, pelo amor de Deus Você sabe onde eu moro, você sabe onde eu ando, você tem meu artesanismo Mas você não tem saudade, mas você não tem saudade Você sabe onde eu moro, você sabe onde eu ando, você tem meu artesanismo Mas você não tem saudade, mas você não tem saudade Você sabe onde eu moro, você sabe onde eu ando, você tem meu artesanismo Mas você não tem saudades Mas você não tem saudades Você sabe onde eu moro, você sabe onde ando Você tem no WhatsApp, mas você não tem saudades, né, Tati? Vem pra cima! Cadê o gritão? Cadê o gritão? Galton, vai! Eu tenho que ensinar essa música pra vocês porque Já está com 4 milhões no YouTube em apenas 4 dias de lançada Quase top 50 no Spotify Eu quero que vocês aprendam comigo um pouquinho do refrão dela Pra cantar bem forte, Moçoró Filma tudo, Matheus Filma cada rosto que vai cantar, cada rosto Cada mão que vai subir, filma cada mão Filma cada sorriso Eu quero sentir a pressão, Moçoró A música é assim, ó Você sabe onde eu moro, você sabe onde eu ando Você tem meu WhatsApp Mas você não tem saudades Não, eu fico passada com isso porque eu tô ensinando e eles já sabem a música Então liga a lanterna do celular pra gente fazer um vídeo bem bonito, vai Liga a lanterninha do celular, apaga a luz, apaga a luz Já pegou o rosto e os sorrisos Liga a lanterna do celular, Moçoró Liga a lanterninha, vai Todo mundo, lado direito também, por favor, liga a lanterna do celular Lado esquerdo, joga pra cima E eu quero ouvir as vozes de vocês cantando bem lindo, bem forte comigo Comece pro lado direito assim, ó Um, dois, um, dois, três Cê sabe onde eu moro, sabe onde eu ando Cê tem meu WhatsApp Mais forte diz Cê sabe onde eu moro, sabe onde eu ando Cê tem meu WhatsApp Coisa linda, Moçoró Coisa linda, Moçoró Pra cima Obrigado E já são cinco da manhã e ainda não vou de nada E sonhe sua beleza, eu vou que a boca Acione meu castigo, seu amor é meu amigo Se você não for minha, eu não me feria em vez Não sou seu namorado Ele não te ama, dá pra mim sem olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que alguém não faça, resolvi me declara Quero ser sua namorada, eu vou acordar sem passão Esse foi um antigo pressão, olha Joga pra cima e diz Não, não é Não, não O que você sente É só me cessar O que você sente Em teus pensamentos Que demais fazer coisa Tá se embustendo o coração Tá se embustendo o coração O que você sente É só me cessar Por você O que você sente É só me cessar O que você sente É só me cessar Quero, 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 bom de menina Você vai ter que me dar Vou te dar Eu sei de que eu não vou me dar Mas tem passão Quero, 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 bom de menina Você vai ter que me dar Eu sei de que eu não vou me dar Tô sofrendo Tô morrendo Tô correndo até o teu namorado Me tá chorando E me arrastando Já nessa porra Você tá muito enganado Tô sofrendo Tô morrendo Tô correndo até o teu namorado Tô chorando E me arrastando Tava pensando que já era outro Só porque te ouvi não quer dizer Eu quero Você Lá em cima de Amor, amor E seguir assim que a sua chama E eu vou E onde quiser Eu vou Sei que eu não resisto Tô correndo até o teu namorado Se toca De uma vez E tentar Debaixo Nessa roupa Existe uma mulher Língua Decebido Mas de forte Coração Amor, amor Poderosa Rato de vida Ninguém se mete nada Minha vida Poderosa Rato de vida Olha, eu vou razão Hora, meu nome do Railson Carlos R$93 R$98 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 LIDA R$98 R$98 Gatinha, Brother Vamos sair Eu quero me theo Carnaval Te quero Foz Deixa Te 예� cyst Sou Bonito Vidinha Ando De Carri Sou Casado Se você não me quiser, vou procurar outra Meio gatinho, amor, não vou sair Eu quero me divertir Te quero só, meio gentil, nada eu gosto Sou bonita e girada, ame de carro e sou casada Se você não me quiser, vou procurar outra mulher Agora vai! Não, não quero sair com você E tá pensando o que eu quero Não há de medo, vale com isso Se você não me quiser, vou procurar outra mulher Não tô afim do seu dinheiro Nem adianta insistir Sai logo, eu não quero Fica a palavra no mundo, não Não quero sair com você Tá pensando o que eu quero Não há de medo, vale com isso Isso adora minha compromisso Não tô afim do seu dinheiro Nem adianta insistir Sai logo, eu não te quero Fica com o lado do Moçorão inteiro Prefeito do município do município do Moçorão Moçorão da cidade de Jumina Meu prefeito Alisson Bezerra Chama! 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 Ai como eu queria que voltasse o tempo Pra viver de novo Pra viver de novo aqueles momentos E a gente se ligou E tudo começou Foi amor, 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 amor Foi paixão do coração Foi mais de sentimentos Sei que foi amor Foi amor, foi amor Foi mais de sentimentos Eu sei que foi amor Eu sei que foi amor Mas quando você nunca porrecer Fica a extravida Não percuma mais É que continua a luz nessa essência Que Pois o nosso orgulho tá nos destruindo Vamos agitir todo o nosso destino Vamos acabar lá tanto de uma vez A força desse amor Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Foi mais de sentimentos Sei que 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 foi amor Sei que foi amor Foi mais de sentimentos Foi mais de sentimentos Foi mais de sentimentos Sei que foi amor Foi mais de sentimentos Eu não lhe prometi verão nem primavera Nenhum mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai Que o vento foge As horas no quintal Alô, Bete! Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer a Deus Eu não tenho culpa Não tenho culpa Se eu pudesse ver o mundo aos seus pés Todo ano que eu pudesse lhe brigar Eu juro te daria Sem falar na esgada que eu escrevi Na sala das coisas que eu já falei Somente pra você Não me diga não, não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se longe de você, meu amor Desavisar! O que é que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E é o que eu vou fazer Você que tá solteiro, joga a mão no céu aí pra mim Pra cá tá bem forte assim, diz Não sou de ninguém Não ligo mais pra um amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Quem gosta de ser solteiro aí não me calma só Eu amei Mas não tive o mesmo amor que eu te dei Olha ela Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Quem tá feliz, chão tem que levantar a mão e diz Eu tô feliz sem ninguém Um tá feliz sem que eu Tchau é Tchau é Tchau é Tchau é Tô sentindo a perdoa que no meu bem É saudade de ciúme, meu coração Pensamentos roubam pra encontrar você E os meus olhos choram de te querer e não te ver Sei que a desância machuca demais Essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Que eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar Quem sabe canta comigo, moçorão É lindo você me amar E de me lembrar, e de me lembrar Quem sabe canta comigo, moçorão É lindo você me amar Quem sabe canta comigo, moçorão É lindo você me amar Quem sabe canta comigo, moçorão É lindo você me amar Quem sabe canta comigo, moçorão É lindo você me amar Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quebra, sempre ouve é só um momento É tão intenso quando ama, mas é só sair da cama Que me tratas como sempre espaçam a tempo A minha rotina é uma saudade! Minha rotina é externa por você Será que ele vem ou então vai me ligar? Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada, desesperada Um tempo que parece não passar Eu em frente a te ver pra me esquecer Amor esperado por você Rebrando! Rebrando! Eu vou aí, hein! O índepone toca o corpo pra beber Me decepciona, pois não é, não é você Então veja a mensagem no meu celular Dizendo que é pra eu te inspirar Que você não pode me viver Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Fico desesperada, desesperada Um tempo que parece não passar Eu em frente a te ver pra me esquecer Amanhecer ando por você, por você Amanhecer ando por você Você é assim, eu sonho de mim Quando eu não te vejo É sem você, já conheci Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo A gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha da infância Seus olhos Levanta um pé assim, vai, vai Fiquinho, eu vejo você Você é assim, é meu caminho Eu vivo em tua camisa Só você é assim, eu sonho de mim Cheio de beijo Tá com a mão? Eu gosto de você, já conheci Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Feliz, é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor Você é assim, eu sonho pra mim Você é assim Você é assim, eu sonho pra mim Você é assim Sonha pra mim, você é assim Amor, por que fingir que sofre, sei que não No fundo você gosta de me tirar a minha parte Saudade inocente, me cheiro bem, te quero do meu lado O que eu sei, não tem sentido viver sem teu amor Sempre te levo, não fico aonde eu vou Sempre que eu respiro, não fico aonde eu vou Te amar, não fico aonde eu souber Delirioso, sofoca de mim, amor Sempre que eu tento te esquecer, sou louco pra te ver Delirioso, encar de tanto amor Isso não é certo, eu já sento assim por mim Estou num deserto, sem saber aonde eu vou Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro por você E te amar, não fico aonde eu vou E te amar, não fico aonde eu vou E te amar, não fico aonde eu vou Sempre que eu quero te esquecer, fico louco pra te ver Delirioso, encar de tanto amor Só pra te amar, não fico aonde eu vou Só pra te amar, não fico aonde eu vou Só pra te amar, não fico aonde eu vou Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Dizer o que emocional diz Que estou morrendo Eu estou morrendo É aquela saudade Morando em meu peito Lá em cima diz Vida Eu sou a minha irmã da filha 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 Joga lá em cima diz Sempre é carinho Se o mundo fica tão vazio Os dias sempre são tão frio Se as noites me trazem O amor desse meu Deus Fernanda A gente, eu sou a minha irmã da filha Tu vai, Julien Alivíssima Vida Eu vou fazer a sua ansia Meu sur o que levou a filha Me prova, meu par Sem carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que diz são meus filhos E as doentes me trazem Adoreço Perdoa seu sol, te ligando Agora chega o medo E fazia o palco Escutar de novo Só por isso Eu vou deixar Sua expressão Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Sei dizer palavras de amor Como se fosse do todo Eu sempre te lhe poderia Eu não tenho moro nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero ser meu amor E mais nada Você precisa entender E eu só sei Diz aí, vai Só sei que eu te amo As doentes só se amam Teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Mostra a eu Eu te amo demais É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Acordo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo É o seu nome que eu chamo Te amo, te amo Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, uma louca paixão Adoro esse perigo É cheio demais comigo Mas não te temo em mim Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Nada mais Apenas com os amigos Navorar, casar, ter filhos E passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nós Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se joga lá em cima o nosso lado Diz Se você quiser A gente cada hora mora A gente fica hora em hora O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente cada hora mora A gente fica hora em hora O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Baixinha minha banda, baixinha Eu queria que vocês dessem uma vaia no 3 Depois eu digo pra quem é 1, 2, 3 Uma vaia bem forte É pro meu fogueteiro Que quando eu vou chegando perto Ele quer me queimar Fogueteiro Quem tem chifre é você Corno safado Negócio pôr de um Quem foi que mandou tu soltar isso aí Quem foi fogueteiro? Miséra Isso aqui fede parece teu pescoço Apesar que eu nunca cheguei no 3 No 3 Fogueteiro Miséra 1, 2, 3 1, 2, 3 Sugueteiro Fim de quenga Vamos cantar, vai Todo amor que eu tive Todo amor que eu tive Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão Coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Que um dia ainda vou pra você Esqueço tudo Te faça um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas perguntas Talvez aceitei Mas não tenta nunca mais Me esquecer E a salsagem Me esquecer Mas não tenta nunca mais Me esquecer Eu só dou a cidade de mim Não viu Vamos cantar, vai Já na mãozinha, bate na mão Na mãozada, assim, vai Você olhar Sobre a terra E a salsagem E a salsagem E a salsagem E a salsagem Não tenta nunca mais Não tenta nunca mais E a salsagem E a salsagem E a salsagem E a salsagem Pra dizer que amor Não se acabe Se alguém nos caça a paixão Vai sorrir Vai sorrir E a salsagem E a salsagem Não tenta nunca mais E a salsagem E a salsagem E o meu mundo é você E a salsagem 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 Ela pode nos matar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Hoje eu chorei no meu quarto Talvez seu reto tenha dormindo na parede É tanta saudade que no peito invadir o amor Dito o seu nome, dito o disfarça Mas não sei como fugir Sem você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar o amor eternamente Quero te falar, mas eu não Com você, você é feliz Joga pra cima, vem! Com você que eu vou te ver, essa é a paixão Sou completamente louca com você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor É com você que eu vou te ver, essa é a paixão É com você que eu vou te ver, essa é a paixão Eu sou completamente louca com você Eu só penso em você Só sei amar você Só sei amar você Eu quero ouvir o gritão Quem tá bebendo aí? Levanta o copo aí Quem tá bebendo aí? Levanta o litro Vocês tão bebendo ou tão enrolando? Tão bebendo? Cadê? Beba aí pra eu ver Beba Ah, muito bem E vocês? Tão bebendo ou tão enrolando? Beba pra eu ver, vai Beba, beba Beba Em nome da Prefeitura Municipal de Monsoró Daqui a pouquinho tem Mário Fernandes Quem gosta dá um gritão Ah, estão gritando muito baixo hoje Já cansaram? Quem tem energia aí ainda? Levante a mão pra eu ver Quem quer Mário Fernandes? Dá aquele gritão, vai Bem alto, grita alto, grita forte Quem gostou do Gui Luli, grita alto também Daqui a pouquinho tem ela, Mário Fernandes Após Tati Guel Cadê os gritos de um Gui Luli, um beijo, grita forte E quem gosta da Tati Guel, não vou nem dizer Não, eu quero mais alto Quem gosta da Tati Guel? Quem gosta da Tati Guel, fique roubo Vou deixar vocês roubos hoje Sabe por quê? Eu vou vindo aqui Joga a mão esquerda lá no céu e vá Vá, vá, vá Agora joga a direita e baixe na palma Tchau, tchau, tchau Sou Babar Miguel Se você quer Namorado Fica ligado Preste atenção Na minha conexão É diferente Sou muito exigente Sou assim Nenhuma cor delicada demais Minha cor preferida Hoje é o laranja Uma doura legal E quem sabe o que quer Decidir a fatal E nem goza Você pode Me ganhar Só fazer o que eu mandar Sou a Babar Miguel Se você quer ser meu Namorado Isso aqui é outra coisa, viu? Outra coisa Essa vidinha é muito exigente Anda Tati, vamos Tati Deixa eu me arrumar Anda Tati, vamos Tati Sabe o que eu mandar Anda Tati, vamos Tati Deixa eu me arrumar Anda Tati, vamos Tati Sabe o que eu pediram Mas chega Você vai buscar O meu jeito é assim Não reclama Quando quer Baixa o pé Eu vou ter que aceitar Só assim você vê Que me ama Você pode Me ganhar Só fazer Tira o pé no chão Vamos subir Sou a Babar Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Sou a Babar Miguel Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Sou a Tati Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Joga a mão pra cima Imagina a palma da mão Tchau, tchau, tchau Alô, galera de convói Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio Mais forte como a A magia está no ar Vejo fogo na arena Com um cavalo acelar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Com quem a gente não já vê Doce uma oração Se você quer ser meu Sabe o show aí, baby Alô, galera de convói Alô, galera de pião Quem gosta de rodeio Mais forte como a Sabe o que é A magia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Peça de interior É livre Uma beca invocada Com um presente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Amor, galera de convói Amor, galera de pião Quem gosta de rodeio Mais forte como a Amor, galera de convói Amor, galera de pião Quem gosta de rodeio Mais forte como a Amor, galera de viandi Amor, galera de convói Estão plantando Eu vou suar e beber Vou lançar a panama E levar a mulher A da lama E você Quebra acende Tira o pé Do chão Sude o céu Falta E você Falta Cora Vai, moça, louça! Vou te trambar, vou fazer o movimento No meu apartamento Entrou, gostou, namoro Já preparei a caixa e se a geladeira Na localidade sem beijo O ruído vai, cê manda e vai O pego vai lançar Quando a galera lança E a cachaça subiu Fazer zunzum Não tem hora pra cá Tá cheio de alma Alamá, solante no pé do chão Joga pra cima, solta! Solta, solta! Funda pra cima, vamos lá! E leva a mulherada lá pro meu pé Yeah! Virei com a estrada 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 Gente, quero agradecer aqui, eu não estou indo embora não, calma, mas eu preciso agradecer a Prefeitura Municipal de Monseró e parabenizar pela festa linda, pela festa incrível, quero dizer para vocês que estamos soltando os fogos que são permitidos, porque com todo respeito aos autistas, aos animais, às pessoas que precisam descansar, os apartamentos e prédios, e quero parabenizar a Prefeitura pela iniciativa, palmas para a Prefeitura, gente, palmas, porque as pessoas precisam de descanso e isso é um respeito necessário, né? Para todo mundo, então, olha, está muito lindo, está organizado, não vi briga, não vi confusão, eu só vejo pessoas felizes, sorrindo, brincando e cantando numa boa. Parabéns também por esse espaço aqui reservado para as pessoas que têm deficiência e que estão aqui curtindo, parabéns, que estão aqui curtindo numa boa. É muito bom curtir sentada, se eu pudesse também cantar sentada, né? Mas não é de mim. Parabéns, curtam muito, aproveitem que vocês merecem, viu? Deus abençoe vocês. Parabéns, Efeito Alisson Bezerra, o pessoal da JF Iluminação, fazendo a iluminação incrível. E eu não vim para Monsoró à toa, ano passado foi muito massa, mas eu falei, ano que vem, que é esse ano que a gente está agora, eu vou fazer diferente. E a gente está no mês junino e essa festa é dedicada a São João, a São Pedro e Santo Antônio, especialmente para vocês, em nome da Prefeitura Municipal de Monsoró, aqui do Rio Grande do Norte. Quero agradecer o carinho, a presença, a energia de vocês, as vozes. Parabéns também, meu prefeito, pelas atrações incríveis. Quem sabe ano que vem estejamos todos aqui, eu também me incluo, né? Nessa. Mas olha, eu vim diferente. Gente, se é São João, a gente tem que brincar numa boa, direitinho. E a caráter, quando eu digo a caráter... Ô, ô, meu baterista, faz só o ritmo aí, vai. Vai, vem ela. Joga a mão pra cima, bate na palma lá. Tchau, 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 tchau. Tem que ter São João, e no São João tem que ter quadrilha. Eu quero a quadrilha, o lume da fogueira. Vem, 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 Monsoró. Joga a cabeça e sai do chão. Pra cima. Pra cima. E se é tá, se é. Vai, tudo que é bom. Quando é cheio pra brilhar na cabeleira E o calor pra acordar na beira E te guia a canção da cor pra ver Fizendo o quadro mar e o teste Comentando o forró, o lodo, o pares Foda-se, as caldas de lombar Céus de batalhóis e batalhóis Quando a luz de grande glória Joga pra cima, São João, Sérgio! Vem ao pé do azul que tá no meio O azul é a cor da alegria Uma bebe sem rever O calor joga pra lá e o sol Vem ao pé do azul que tá no meio O azul é a cor da alegria Acabar uma bebe sem rever E agora, vem, quadrilha Vem 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 Joga pra cima, moçando! Ah! Canta noelo na fogueira Vai em cima! Só que eu vi os olhos eram feitos Todos os elementos não vão aquela mulher Bota os homens! Bota os homens! Joga lá em cima! Vou contrair o seco por sala da minha mão Viram na boca do esforão Apolhado não me toque o medo da solidão Meu companheiro de samar, santanário Vem do bebê! Vem se acordar no primeiro assunto mesmo É quando os dentes acordam pra viver A unção toda perfeita O olho seco pagueia, saforando todo O olho seco pagueia, saforando todo É quando os dentes acordam pra viver A unção toda perfeita O olho seco pagueia, saforando todo Joga lá em cima e bate na mão! Tchau, 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 tchau! A na vó do Anariei! A na vó do Anariei! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Viva São João! Viva São Tantan! Viva São Pedro! Isso é carinho! Teu metade Desfilei em Brantestes Explodiu meu coração Feito pra discussing , quando despreзativos Velas duas Notas novas Me estrela com salão Lua cheia de balão Diz olhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Sobe suas perninhas Suas perninhas fininhas Não sei ação, já não Joga a merce, baby Roça de milho, roça meu filho Roça assim, de corpo em mim Roça mulata, roça batata Roça assim, de corpo em mim Roça de milho, roça meu filho Roça assim, de corpo em mim Roça, roça batata Roça assim, de corpo em mim Isso é a que eu te quero Vem, meu seu poder Vem! Vem! Verão! Isso é pra te quero Isso é pra te quero Esfalte coração Nessa noite de fogueira De balão Feita para consagrar Nossa união Para sempre eu e você Alô, Dérti! Ver se São João É nascido em nós Muita paixão A pele derreter A palma da mão, vá! Vem! Que eu sou o poder Vem! 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 Nessa noite de fogueira Seria teu amor Pois as tuhas fácil DID pessoal Estão o GO Melissa Nessa noite de fogueira Seria teu amor Vem! É isso que dá! dishes G No nome da fogueira não há noite de forró Seule com estrelas, um cante do arredor No nome da fogueira não há noite de forró Seule com estrelas, um cante do arredor Paixão, as ber Times é como a noite de porró clamor, antendo no meu coração Vem, 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 vem Amor que vai acelerar Oh, meu irmão Da imensidão desse luar Oh, meu São João Minha alegria é ver você cantar Oh, 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 oh Hey, oh, oh Cantar o meu povo que o porró já começou Hey, oh, oh, oh Cantar o meu povo que o porró já começou Oh, oh, oh Cantar o meu povo que o porró já começou Oh, 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 oh Cantar o meu povo que o porró já começou Oh, 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 oh Olha a chuva É vigia Olha a cobra Acorda pra ser grita, né? Riacho do navio Corre pro Pajeon O rio Pajeon vai se fechar no São Francisco E o São Francisco Vaiá, 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 vaiá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse o peixe A conta é a alma do rio Nada aconteceu, imenso desafio Aí eu laço lá no riacho do navio Vaiá, 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 vaiá E eu te deixei outro dia a chuva Cabendo meu rachinho Meio aluno suas caras Meio afegado, foi Lançado, maquiajado Não me alço no chucar Vaiá, 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 vaiá Sem rádio, sem notícia Na terra civilizada Tá chegando, não dá-se embora Ouve que mais um bocadinho Se você for o maior soro Chora, chora Vamos brincar mais um pouquinho Ou quando eu entro numa parte Eu não quero sair mais, não Eu vou até quebrar o altar E pegar do sol com a mão O cantinheiro se apagou Joga a mãozinha lá em cima, maçã E o forró continuou E o forró continuou Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar o sol com a mão Eu vou pegar, eu vou pegar o sol com a mão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar o sol com a mão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar o sol com a mão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar o sol com a mão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar o sol com a mão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar o sol com a mão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar o sol com a mão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar o sol com a mão A CIDADE NO BRASIL